Sempre pegar o High Ground no Battle Royale. Mike, vim o cara aqui, atirei no cara, sempre tenta pegar o High dele, sempre tenta ficar em cima, porque em cima você economiza material, porque você não precisa ficar subindo, você já tá em cima, você tem mais domínio sobre o X1, você pode ficar pressionando ele, sempre tenta pegar o High Ground. Mike, não consegui pegar o High Ground, não entre em desespero, mano, faz o esqueminha de um tiro e constrói, se protege, vamos pro cara tá em cima, se protege, dá um tiro, constrói, entendeu? Não é só porque o cara tá em cima de você que você também tem que dar mole pra ele, você vai dar tiro nele, aí, entendeu? Você vai dar tiro nele, vai atirar nele. Ah, Mike, mas ele tá lá no High Ground, não desce lá de jeito nenhum, e eu tenho pouco material pra subir. Então, começa a picaretar aqui, ó, ele tá lá em cima, vamos supor, deixa eu, tá travando, ó, live. Vamos supor, acho que é o criativo que tá travando, vamos supor que ele tá aqui em cima, assim. Tá, isso acontece muito, você tá mais ou menos assim, o cara tá aqui, ó, tá ali te pressionando aqui, ó. Acredito que a maioria dos iniciantes tem essa dificuldade, quando o cara tá em cima de você. Então, o que que você vai fazer? Você vem aqui, de boa, picareta, ele tá em cima, você não tem material pra pegar o High Ground dele, picareta aqui, ó, dá duas picaretadas e vê, mano, é muito importante o som do jogo, escuta pra ver se ele tá descendo, mano, escuta. O cara tá lá em cima, dá duas picaretadas aqui, ele vai escutar que você tá picaretando, o que que ele vai fazer? Ele vai descer aqui num desesperado, pensando que você vai derrubar. Tá, nisso quando ele descer, vamos supor que ele desce aqui, ó, nisso quando ele descer, você edita e você consegue pegar o High dele com pouco material, ó. Usei pouco material aqui, peguei o High dele, então não domine agora, entendeu? Ah, Michael, ele mesmo assim, eu tô fingindo que tô quebrando e mesmo assim ele não desce. O que que tu vai fazer então? Quebra tudo. Aí tu quebra tudo mesmo, ele não tá descendo, então quebra tudo. Mas sempre escutando pra ver se ele tá descendo. Ah, não tá descendo ainda? Então quebra, continua quebrando, continua quebrando. Aí vamos supor que não tem isso aqui não. Isso no Battle Royale, tá? Isso aqui não é criativo não, isso aqui é como você, é estratégia pra você usar lá no Battle Royale. E eu vou te mostrar os exemplos aqui. Aí quebrou tudo, aí você, quebrou tudo, você pode atirar nele, se ele estiver caindo, ou você pode pegar e subir, e você vai pegar o High dele, tá ligado? Isso vai ficar em cima dele, entendeu? Então é esse detalhe aí que eu quase esqueci de falar aqui, sempre tentar focar o High, mas nunca se intimide, nunca se intimide se ele pegar teu High. Se ele pegou teu High, nunca vou entrar em desespero. Não, cara, não é só porque ele pegou o High que ele vai ter o domínio sobre você não, você também vai conseguir dar tiro nele, entendeu? Tá aí embaixo? Dá tiro nele também, impressiona de SMG, entendeu? Que vai funcionar também, beleza? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho